Asas, livres, só pros apaixonados Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por mim e deixa pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor e eu sempre só fui Seu bem, te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus, vem adeus nessa paixão Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por mim e deixa pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Eu fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus, vem adeus Vem adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só fui E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus Vem adeus Vem adeus Essa paixão Vem adeus Vem adeus Essa paixão